Esses daqui são David e Rhonda. Você ser graça? Que que eu falo agora o quê? Yes. Yes, graça. Você ser nossa mãe. Isso aí, graça aí. Seus filhos. Gente do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu tive tanto medo de perder você, meu Deus. Eu me abraço que tá bem empregada. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? O que vocês comem? O que vocês vivem? Mas eu tenho que mandar pra eles. Fala, fala. Eu traduzo, eu traduzo. Ah, verdade. Olha, eu realmente tive que dar a vocês. I have to give you for the world. Yeah, porque eu tive muita dificuldade. Difficulty? A lot of difficulty? Eu era nova, tava na Amazônia e me envolvi com Tapachó. Amazon and then Indian, Indian, Indian. E vocês é filha do Boto. The name of your father is Boto. Boto? Boto. Boto is... Rosa. Boto, rosa. É. Não precisa se explicar, não. Não vai saber que humilde você será. Não, eu sou pobre. Humilde eu não sou, não. Porque sou orgulho pra caramba. Tá bom? Você vem orgulhosa. Vamos lá pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pode abrir? Vamos, vamos, vamos. Abre. Abre. Oh, meu Deus. Boto. É, aqui. Aqui que é a casa da mamãe. Aqui que é a casa da mamãe. É aqui que a mamãe mora. É bom, né? Bonito. Você ser pobre, mas viver num luxo, ó. Estou sem ostentação. É, ô, nossa. Tu não fala português, mas mandou ostentação do nada, né? Ô, mãe. E quer dizer que tu é cheio de chamego com ele, sabe? O cara diz que é que é que sou bonito. Mentira. Mamãe nunca ligou pra beleza. Liga assim. Não, não, filho. Tá aí você que não me deixa mentir. Eu tenho pra mim que se o diabo te tem de filho, ele é entregar pra Deus. Gente, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que houve? Tu tá com a cara do corujito. Meu Deus do céu. Eu tava cheia de fome, eu abri isso aqui pra pegar o açaí. Fiquei tudo feliz no que eu coloquei a mão aqui. Disparam esse alarme, mãe. Meu Deus do céu, mas essa... Ai. Qual o nome que tá escrito aqui no açaí? Fala aqui pra mãe. Davi. David. Ah. Então por que que cê pegou? Ah, mas eu devia ter adivinhado. Agora é tudo pra eles. É assim, Deliciano. Ela esqueceu os filhos que tão sempre do lado dela. Para. Para de palhaçada. Calma, mãe. Marco, para, engole o choro. Eu não consigo. Calma, mãe. Marco, engole o choro. Ai. Marco, engole o choro. Não posso fazer alguma coisa com um filho meu também? É, mas a senhora parece que tá gostando mais deles. Não é, porque eles é gêmeo. Então é diferente. Diferente como, meu... É... Miliciano, leva ele daqui. Me leva. Me leva no colo. Claro que eu levo. Pronto. Vai virar a primeira dama do morro. Nova Bibi. Por algum motivo que eu não tô entendendo. Ela tá assim, mãe. Porque ela ia fugir com os nossos irmãos. Quer dizer que a Bibi ganhou pra falar pra eles que tu tinha medo de avião. Aí eles, pra não perder a passagem, iam levar ela. É. Ô, mano. Eu queria levar a senhora pra ir pra Kigali comigo. Kigali? Eu tenho que ir. Eu preciso ir pra Kigali. Eu preciso fugir. Deixa eu ir pra Kigali. Kigali é onde na Europa? Kigali é em Ruanda. Eu trabalho como médico sem fronteiras. Eu trabalho no África. Ah, no África eu passo. África eu não vou. Acho que eu vou com Ronda. Ronda! Eu ir para Iquitos. Iquitos! Ah, Espanha, né? Já escuto as castanholas. Então eu vou com Ronda. Não, não, não. Iquitos não ser Espanha. Iquitos ser Peru. Eu ir trabalhar de voluntária com os índios no Rio Amazonas. Bom, então África e Peru pra mim tá puxado. Eu não vou ficar aqui, tá? Chega. Eu vou com vocês. Oh, mamãe. Eu acho que já é hora da gente ter essa relação de mãe pra filhos. Vamo embora. Eu não quero me despedir. Vamo, mãe. Eu sou péssima pra despedidas. Vamo, vamo embora, vamo embora. Mãe. Vamo embora daqui. Vamo. Você vai levar minha mala? Eu vou. Eu não consigo. Deixa. Ai, pra mim é muito pesado ir embora daqui deixando meus filhos. Não que vocês também não sejam, mas é que eles viveram comigo. Desde pequeno eu dei do meu coloste. Eles sangraram o bico dos meus peitos. Então vai, vai embora. Eu não quero me despedir de vocês. Vai, eu não quero olhar pra trás. Vai, vai. Pode ir. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, querido. Eu aprendi na aula de inglês. Ai, as vezes ser mãe é muito duro, sabe? Porque até mesmo quando você dá do teu colostro, você sente o seu seio. Mas as vezes na vida, você vê um caminho, você fala, caramba, isso é um obstáculo, é um quebra-mola. Você vai parar? Essa é minha lição de vida. Que filosofia. Ai, mãe. Mãe, é o seguinte. Tem que bater um papo com a senhora. Entendeu? Fala. Eu tava lá na cadeia. Ou sozinho. Ai, eu recebi uma carta. Ai, eu respondi outra carta. Ai, ela me mandou uma foto. E ela tava nua? Tava. Ai, eu me apaixonei. Que louca a vida, né, Pabllo? Essa paixão, que loucura. Agora sim, não precisa dos detalhes, mas ela faz oral? Ela faz o quê com chorar? Como assim? Eu acho muito legal quando a mulher é lúdica. É aquilo. Eu sei que a senhora esperava mais no meu futuro. Esperava mesmo, sabe? Filho, eu pensava que você podia ser, sei lá, um sequestrador, meio a casa de papel, sabe? Não sei. Tô treinando no caso, mas eu quero ter uma família, entendeu, mãe? Ai, eu não te critico não, cara. Eu penso que se deitar diades nos morros verdejantes, tu verás que o mar vermelho não é vermelho, porque verde foi, o vermelho era anilina. Mateus, versículo 7. Tem que ser. Isso é incrível, mamãe. Mas olha, pode fazer o seguinte, vai pra mim, me promete uma coisa? Sim. A senhora pode, por favor, ficar de boa? Tô de boa. Beleza? Estamos combinados? Estamos combinadias. Fechado? Fechado. Vamos embora. Por favor, mamãe. Craudio! Cadê o Craudio? Ai, Abigail! Cadê o Craudio? Ai, Abigail! Levanta a sua vaca! Ô, amor, um show, sua mãe falando de mim? Algum problema? Quer falar comigo? Tá tudo ótimo, só queria ter você por perto pra servir de colírio pra minha conjuntivite. Ô, amor, um show, eu quero um quarto com ar condicionado, sabe? Porque eu preciso descansar minha pele. É, vai descansar na caixa d'água, vai! Você prometeu, Dona Graça. Ah, prometeu o quê, palhaça? Ah, gru-gru-yayé! E aí, como é que é? Ah, vai querer cair na mão? Então vamos embora fazendo a porrada! Tá achando que eu tenho medo de tu? É ruim de eu vacilar, hein? É ruim de eu vacilar, hein? Mãe! Agora não! Mãe, tô contigo e não abro. Pois é, Sarajani, mas assim, briga não vai pra lugar nenhum. Ah, é? Ah, ó, vou logo avisando, hein? Se tiver briga, não vou segurar ninguém. Vou dar logo um murro, meu irmão. Que isso? Mãe, garu, a gente não é bem-vindo aqui nessa casa, não. Vamos embora? Não! Peraí, peraí, peraí. Graça! Graça também não é assim, não. Graça, presta atenção. Preste atenção. Os filhos crescem. Isso. Criam asas. Vou! Para longe dos seus ninhos. Concordam comigo, Abri? Meu Deus! Maravilhoso! Que que aí você comprou? Comprou onde comprou contra mim? Não, Graça, peraí. Calma. Não, também não fica cedo. Não, eu tô muito nervosa. Calma. Passou, passou, Graça. Calma. Passou. Olha aqui, mãe, fica calma, respira. Geraldo quer canário. Quem quer? Quer cachaça, quer cachaça. O que é isso? Que coisa mais lânguida. É, à toa. Me dá. Deixa eu te dizer, ele foi às compras, minha filha. Ele foi às... O que é isso? Esta porra! Olha só, ele foi às compras com a... Patroa, né? Você sabe como é que é. Aquela lá sabe gastar. Ah. E eu tô aqui, né? Fazendo um bico, porque tô com a aposentadoria atrasada. Tu sabe como é que é. Ah, sem a aposentadoria tá atrasada também. Que isso? Desde quando tu é aposentada, Graça? É, eu não sou, mas quando eu for pra atrasar mesmo, eu tô adiantando. Vem cá, mas tô sentindo que vai ser aquela tua... Que isso? Aquela tua saída ali, você tava tão assimzinha aqui, carinha essa. Por quê? Ah, tu não tá sabendo que o Pablo vai casar com Abigail, com aquela vaca? Ah, eu sabia. Só que eu queria ouvir da sua própria boca, entendeu? Ah, tá. Agora deixa eu te contar, eu tenho uma simpatia que... Não, para. Pode ir parando quando eu tô trabalhando com macumba não, tá? Não, agora eu tô evangélica, larguei. Você vê que macumba uma vez só não é macumba, né? É experimento. Topo, vamos, vamos, vai. Eu já falei pra Sanara, a única coisa boa do casamento é só o buffet. Claro, né, Geraldo? Não foi tu que ficou com os dedos doendo enquanto tava enrolando a coxinha? Caraca, cara, eu fiquei com os dedos doendo, Bruno. É, mas aí não foi de enrolar as coxinhas, foi na esfirra, né? Ai, tô gofando, tô enjoada. Tá enjoada? Querida, eu tenho tudo aqui. Tenho água com gás, tem água tônica, tem esmalte de unha... Mentira que tu tem esmalte de unha! Ah, tenho, querida! Menina, tu tem aquele que eu gosto e chama Vioreta? Tenho! Ah, tu falou que chama Vi... Vai, eu me lembrei. Chama Violeta, vai. Quem é Violeta? Violeta? A ratazona que a gente cuida, né, Britney? Ela deixa solta aí, daqui a pouco tá virando lixo da alzinha. Ai, que nojo! Mas daqui a pouco eu vou pegar ela pra dar banho, pra fazer a depiração. Tá maluca? Vai acabar com o pelo, com a proteção natural do animal? Gente... Eu mesmo não me depilou mais, não! Vai, meu irmão! Credo, mano! E eu estou ficando grisalha? Eu estou com a Chewbacca em cinquenta tonas de cinza. Por Deus do céu! Tu tá carregada, sabe? Vai lá. Eu vou carregar a minha mão na tua cara. Olha, Geralda! Eu só não te faço uma macuma porque eu virei evangélica, hein? Não, peraí! Você não é católica? Eu estou passando uma religião cada semana que me deixa rica, eu paro. Deus é mais, hein, querida? É, é mesmo. Eu tenho dói desse coitado aqui que tá no teu ventre. Se eu carrego um coitado, quem parireis o coitado serei eu mesma. Porque carregais quem a ti parireis. Mateus, versículo 7. É isso aí, mãe. Desculpa, filha. Que isso? Tranquilo? Tranquilo. Amém. Amém, gente. Vamos embora pra casa. Vamos, vamos. Ah, e tem mais uma coisa, vizinho. Olha, agora o meu estabelecimento tem delivery. Ah, é? Caguei, Leriri. Tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, minha mãe é que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa, quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião. Aí eu fui sair, fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto. Rolou lá umas trusculentes. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba. Ah. O meu homem lá acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Eu fiquei atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, mãe! Oi. Tu tem que ir na casa rápido. O que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai acabar virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe, tu não tá entendendo. A marraia vai arrancar o sexo dele com a mão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Vem cá. Eu não te conheço, não. É... Madureira, talvez. Não, não, é... Do baile funk. Não, você tá fazendo confusão. É que eu sou pobre. Pobre tem rosto em comum. Todo mundo tem a sensação de que já viu em algum lugar. Não, eu te vi sim. Não vou esquecer desses. Eu tava com topzinho, né? Com shortinho, lembra? Não, não era eu. Não era eu porque eu não vou com shortzinho pra baile funk. É, querido. Se eu for pra baile funk, eu vou de sainha. É, mãe? E esse shortinho que eu encontrei lá no seixo de roupa suja não é da Sarah Cardigan, não tem cheiro de garinha. Opa! Brite. É isso aí mesmo. Vermelinho, eu joguei pro lado. É verdade. Só um instante. Só um instante. Vocês não querem entrar não antes de continuar a novela, palhaça? A gente quer. A gente aceita. Talvez. Graça, até mandei vir umas coisinhas pra gente comer enquanto você conta tudo. Trouxe tremorso e amendoim, hein? Tudo bom? Graça. Fala. Foi com essa coisa que tá aí, esse cara aí que você me traiu? Eu não lembro, Maci. Eu tava muito louco. Eu tinha bebido uma cerveja de litrão. Eu só vou me lembrar se ele ficar nu. Ah, eu posso ficar daqui, ó. Gente, eu preciso dar um baixa nessa história porque já tá ficando longa demais. Talvez. Você seja o pai do filho que eu carrego no meu ventre. Pelo amor de Deus, o que eu ganho mal dá pra mim. Dá pra um filho, pelo amor de Deus, gente. Na hora de tu meter o cano é vale tudo, né, bro? Não, foi ofertado pra mim. Tô ligado! Tô ligado! Parou! 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 Vem cá, me diz uma coisa. Essa novela vai acabar assim mesmo, é assim? Querida, essa aqui não é novela não, tá? Novela é coisa de pobre. Isso daqui é Globoplay. Tá, mas... Globoplay? O Globoplay geralmente tem porrada. Vai ter? Vai ter agora, sua vaca! Sai daqui, sua vaca! Sai daqui, sua vaca! Sai, sua vaca! Sai, sua vaca! Ai, gente, é muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa chá fazer drama. É, tá fazendo drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó, com sol debaixo de sol, sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tu tá fazendo. Brit 1! É o quê, mãe? É o quê? Brit 2! No nome. 2,8! Quer dizer que tu não pode bater em ninguém, quer dizer que não se pode bater em criança? E deixa de conta a criança. Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tu tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil. É... Jamais... Jamais levante um chinelo pro teu filho. Parou de fuma. Olha aqui. Mentira, mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular, que esse daqui é o 7, que era o mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Vou fazer isso mesmo, né? Sabe, eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo, com meus aplicativos, tem coisa de pegação, o Tinder. Tá, de que? Você não faz um cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha aqui. A menos que eu vá pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Irlandiva. Mentira. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santo e Tainhain. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz, porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Porque aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Tchau.